Oi, eu sou o Cleber Caramelo, Muscular Development Brasil 2014, Expo Nutrition, Natália Silva, direto do Rio Grande do Sul. Natália Silva, eu lhe peguei no culo passeando aqui na feira e não podia deixar de fazer uma entrevista com você. Natália, Natália Wellness, quando é que eu vou ver você competindo de novo? Porque eu vi você competindo a última, eu assisti você competindo no Campeonato Gaúcho que eu fui fazer a cobertura esse ano. Quando é que eu vou ver você em cima do palco de novo? 29 de novembro, Sul Brasileiro. Aonde? Camboriú, Santa Catarina e o próximo dia 7 de dezembro, a Copa Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo. Ô Joel, arrebentando lá no Rio Grande do Sul. Natália, turn around. Quem é o seu treinador? Vinícius Silva. Em qual academia? Na Bioacademia. É nova academia, então é um novo patrocínio também que eu consegui há menos de um mês. Academia top de Porto Alegre. Endereço dessa academia? Ramiro, são várias unidades e atualmente eu treino na Ramiro, Porto Alegre. Falou de patrocinador, vou perguntar quem são os seus novos patrocinadores porque eu sei que você está num novo time, tanto de loja quanto de suplemento. Me fale todos os seus patrocínios. Perfeito, então agora uma nova parceria, né? Probiótica, Maxi Muscleo, Dr. Samuel, Academia Bioacademia, Estética G-Beauty e Shark Sushi. Essa mulher, quando eu vou no Rio Grande do Sul, eu não passo fome porque ela me leva para comer um sushi lá no Shark, lá do nosso amigo Cláudio. Natália, fala uma outra coisa para mim. Quem não te segue ainda, te encontra aonde nas redes sociais? Dá um endereço para o pessoal te seguir aí e encher as suas fotografias de likes. Vamos lá, então o Face é Natália Silva e o Instagram é Natália Silva 10. Conto com a participação de todos. Muito importante para mim. Eu gosto disso. Quer deixar um beijo para alguém? Um beijo que eu sempre falo para minha mãe, que é a grande pessoa, assim, que me ajuda muito, muito, muito. E o meu treinador, Vinícius Silva. Eu sou o Cléber Caramelo, Expo Nutrition São Paulo, 2014, Muscular Development Brasil. Dá a mãozinha, mais uma voltinha. Natália Silva, o Wellness. Beijo para todo mundo. Tchau, galera. Tchau, tchau.